Começou por praticar capoeira e depois apaixonou-se pelo fitness. Kazé é o primeiro atleta profissional desta modalidade no nosso país. Na sua primeira competição internacional, venceu a prova. Foi algo muito satisfatório porque consegui levar a bandeira e consegui fazer com que os outros países soubessem que, afinal de contas, em Moçambique existem atletas de fitness e com muito potencial. Foi a beleza física que o levou ao ginásio. Mas depois fui me apaixonando e fui percebendo que também é muito importante para a saúde. Hoje ele é a referência nacional do fitness, uma modalidade ainda emergente em Moçambique. Os jovens hoje em dia estão muito preocupados com a boa forma, com a saúde. Tudo isso é muito bom. Para mim é satisfatório saber que eu sou uma inspiração para esses jovens. Eu procuro sempre ser um bom exemplo. Kazé revela o segredo que o faz estar sempre no pódio. A dieta alimentar é mais importante até que o próprio treino. Nós dizemos sempre que é 70% alimentação e 30% treino. Então, a nossa dieta não pode ter comidas gordurosas, comidas com muito óleo, não pode ter comidas com açúcar. Não pode ter comidas com açúcar, não podemos tomar refrigerantes, não podemos comer bolos, não podemos comer fritos. A base da nossa alimentação é mais grelhados, comidas grelhadas, frango grelhado, carne grelhada, batata doce, mandioca. Em Moçambique, a Associação de Fitness é composta por cerca de 30 atletas e organiza duas competições anuais, uma em cada semestre. Nós vemos aqui no dia.